A CIDADE NO BRASIL 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 O BANÁJOR ESPÁCIO URBANO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL de uma forma muito crítica. Então, eu tenho 10 notícias no Brasil. Nós temos que trabalharmos mais contemporâneos. Para entender a sociedade, eu tenho que ter lucros. A ideia do meu mestre é a literatura, a literatura, a literatura, né? É a forma da força. Nós fizemos um simpósio muito interessante em 97, na época dos 14 anos, no capitalismo, em 97, em 98, e vários representantes daquela época vieram falar conosco. Então, nós tivemos o Maestro Júlio Vidalha, que fez a abertura do Alegria e Alegria do Caetano Veloso. Tivemos o Joás Márcio, que é o filósofo do profetalismo. E a nova geração também, pessoal do México Ambroso, do Mãe de Biche, que usa os elementos da brasilidade, enfim, para falar das grandes questões. E esse livro foi uma convergência dessas ideias todas. Corrando da beira, dá um detalhe, um formidário, se eu gostar da época também. E nós, infelizmente, era o docado. Eu gostaria muito que a editora da minha cidade, da minha ilha, pudesse... Não, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E o que é bem interessante, nós estamos falando bastante aqui na minha ilha já é a um efeito dessa posição uma palavra de compreensão que demandaria um estudo um pouco mais aprofundado, boas literaturas, incluindo a poesia, de uma maneira bastante cuidadosa. uma palavra em inglês, por termos significado, e outra, a medida para o português é a participação do outro lado, no ponto de vista cultural. Então, é uma diferença. De outra maneira, para ter as comunicações muito essenciais, que você está devendo uma verdade, você procuraria então essa questão da linguagem? Pois é, isso é uma questão universal. É verdade. Ficou muito de uma resposta, que não é um idioma de estudo, mas como é que pode ser trabalhado? É verdade, o que é que pode ser trabalhado para outras línguas. Porque tem um universalismo que é cuidado ali, em termos de uma história humana, que se sobrepõe com a linguagem, realmente, muito do que está traduzido. A solidão, o amor, a cor e o bebede, de ser tomado, elas são básicas, normalmente, do ser humano. Mas, na história, a voz ainda compreende. É uma pergunta que incomoda bastante escritura de Brasília, que é sobre se não tem nenhuma identidade cultural, defendida por meio escritura das letras das músicas dessas gerações que marcaram profundamente não só Brasília, mas também no Brasil, que se acatar no campo cultural. E, também, há uma pergunta que nunca achava que está entreguendo um estudo feito ao longo desse tempo em termos de poesia, ainda que com um alcance mais regional, mais local. Mas, na verdade, isso é um processo de construção. É um processo de construção. É um processo de tráfico de árvore, embora, em certos momentos, ficasse tendo uma situação um pouco em eixo. Houve um pouquinho de 50 anos, anos de literatura, a primeira geração de brasilianças que está produzindo uma adolescida é agora. Então, como estamos falando do Nicolas Vento, é uma pobrecância, que é do Dr. Brasília, sem dúvida, e tem um grande clínico da cidade. E a própria clínica que o Nicolas faz, ela ajuda ao regançar o que realmente é a cidade, o que ela produz, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades. E eu tive um grande poeta em Brasília, que é o Alberto Desson, e ele não pontua Brasília, mas também, ele é um poeta de Brasília, porque ele vai aos locais em Brasília, ele discursa colocando a sua personalidade como valor também. Falamos muito em literatura inglesa, literatura edatória, literatura brasileira. A literatura, na verdade, não seria universal. Há tanto contorno elementos que identificam a origem do autor, mas os temas não são universais? Não, os temas são universais. Não há de uma orientação, a gente colocaria dramaticamente, porque os tempos da França, no início do século XX, eram o lugar de convergência dos artistas. Por quê? Porque a vida, a arte, a vida do arte, ela tem que estar patrocinada também. Então, tem a cultura do mestral, a cultura do início do século, e as pessoas vinham para o país e tinham uma movimentação muito grande. Então, eu acho que teve uma convergência muito grande. E o que a gente tem ali, no início do século? A gente tem grandes situações, a parte do estandolismo, que são Rambol, Bernal, e Baudelairentes e tudo. E aí, tem Cusco, que costura, as pessoas contando. Ele vai de uma tendência, porque é o número de outros, verdadeiramente, pensando. Qual a literatura característica, a característica da França? Não tem. Então, tem a Bacaninha, tem o Cusco, tem grandes escritores, todas as grandes escritores do homem. A vida, a morte, o sustírio, os amores. E o poder de uma taxa popular em qualquer lugar do mundo. No dia da literatura ocidental. Vamos falar um pouquinho a respeito do Leonardo da Silva Sintal. Inclusive, as literatura podem ser veias muito interessantes em relação ao próprio entender a literatura. e vou começar a falar com esse daqui. Como o nome do texto plástico é mais contemporâneo? Será que o nome do texto plástico é mais contemporâneo? Como o grande plástico plástico é mais contemporâneo? Como o grande plástico, a forma de Santana, falou uma vez, eu perguntei por que os alunos não vinham mais para a poesia e se dedicavam tanto mais a uma rapidez, eles se preocupavam mais difícil. É o danço, não o dozeimado. Então, é mais intensivo. E enquanto ela é rapidez, nós temos que ter a oportunidade de se acostumar ao texto e entendendo durante a sua vida. Essa é a nossa palavra, a gente joga a nossa consciência de olhos, bocas, batos e ouvidos. A gente joga no mundo, mas, a gente já tem que ter o texto de um idade. É uma questão de uma turma, e uma turma, e uma turma, e sobre a sua turma. Muita das bojas, e os ditados de um bocão, ficaram em um barco, e de um barco de uma hora e de um barco, e de um barco de um estampo e de um estampo. e o botão tem um reprodução. Então, eu entendo o botão. Então eu tenho o botão do botão, de um momento que eu vou mencionar relevantes com a mão, um lugar do contemporâneo. Também nós temos o conjuntório aqui, porque o contemporâneo é um olhar de momentos de quatro atos, quatro atos, quatro atos, três atos, que eu me diz depois disso, especificamente. A gente rejuíme lá no correto porque nós estamos indo para o final do nosso bloco. e o meu bloco de hoje é um revisto com a sua vez com o cara. Eu agradeço mais uma vez pela palestação e eu recebendo um bom aporte na oportunidade de uma nova coisa, uma nova reação da fórmula, uma nova treinada sobre o popularismo e também muito trabalho de pesquisa na Universidade do Brasil sobre literatura. Muito bom aporte na oportunidade do trabalho, tudo bem? Mas vamos para o projeto, então vamos para o próximo. Agora temos um livro com o livro, no direito, que é a discussão da própria obra de Monteiro Arnaldo, que é o meu povo do Arnaldo. Pela mineração do Arnaldo, que é a consultora do Arnaldo, que é o tempo do Arnaldo, onde analisa o direito à luz da literatura. Acabezamos agora com Arnaldo Barbá. Apenas uma nova, agradeço pela presença aqui na biblioteca do Couturano e do Bonaco de Arnaldo, que gostaria do bloco do nosso programa de hoje. Apenas perguntando exatamente a respeito disso. Essa é a uma relação entre o gerente e a literatura. No caso, particularmente, não é apenas a memoração do gerente, é uma dúvida que nós tivemos, nós tivemos, dos versos jurentros, mais fáceis, como aqueles que também foram os ricos deles. O gerente é igual da literatura, uma reação muito erônica, muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, muito rica, muito rica. Nós temos o gerente e a literatura. Nós temos a literatura e a literatura. E nós temos, também, uma relação entre o gerente e a literatura, que é uma maneira certa mais dogmática, mais precivista. Neste caso, os científicos no caso, eu poderia agradecer direitos a literários, que é um milagre, um milagre por trânsito. É um milagre por trânsito no caso, que é um milagre por trás do que é um milagre? Um milagre por trás do grupo com um milagre. E o outro trata-lhe com o milagre. Sociedad em milagre por trás do próprio Únimo da Rápula. A gente tem que ganhar um milagre por trás do grupos de trânsito, da época, no outro lado, E, a partir das novas dos científicos, um milagre por trás do trânsito, o que é um milagre por trás do relato, do mundo do futuro da minha infância, eu peço a mim por incomodar com o deslocamento. Já nos deduziam muito grande para com o problema de direito. Então, ela tem retratado muito com o nível da FEC, que é uma pessoa devorava um saco, e que é uma pessoa devorava um saco, e que é uma pessoa devorava um saco, mas sabe uma razão se não fosse absolutamente retratado aquilo que custa o burocrático e o político. Então, então, estaríamos também na tela, ao lado dos estudantes, a literatura, que não é verdade, que é um dos estudantes que não existiam. Quando eles se mostram em comum, que eles não sejam bem, eles não sejam bem, eles não sejam bem, eles não sejam bem. Eles não sejam bem, eles não sejam bem, eles não sejam bem. É claro que esse tipo de montor, o Robert, inclusive, ele vai falar, a ver, como é uma biose, na sua ordem, ele vai ter que propor mirem assim, que é uma coisa que ele não é muito curiosa. É claro que ele vai tentar, Então, uma maneira de ter um retrasado, ou do lado, é extremamente o curso, é uma outra coisa que não é uma grande pessoa, que era a coisa nossa, ela gostou do curso aqui do livro. A partir do outro, o que é que talvez não é bom, que é uma experiência cliente, que é uma linha do produto que me fez com o Paulo. E ela é extremamente do lado e do lado, com uma linha de retraso na escola, escreveu o curso. Eu posso responder muito a isso. Nós temos um livro de cartas falando da Bíblia, que é um dos produtos que se lavaram em mim, que é um livro que não usou para o início dos reais, e o livro que está tendo uma nova, coisas que não fez com o livro da direita. Exatamente, muito errosos, que é um dos grupos de reais, que é o livro que não usou para o início dos reais. Então, é um livro que não usou para o início dos reais, que não usou para o início dos reais. Então, nós temos um livro que está publicado, que está sendo deium, e de um infection, também, que está bloqueando o evento. Nós já conhecemos a live com a donna, e é um livro que está pegando os dois milhando do dois pedámonos do forced. Esse livro que não conf이 fõdo no blues, mas está fabricatório do reino dos bole deveres. Como todas as normas dos, かそ timelineos, que não nos forThank you, estão indo até o meu papel, como o disse a minha art, vai ser feito de um errores. Não, mas o problema, essa é um 2002endenciário, assim, era muito importante, a genteziestingüedれて o controle da urinar, essas pessoas que estão no hospitales. Há pessoas que, no lado, estão no sentido de que o governo, se a sociedade, tem uma coisa do lado do mundo. E a nossa cultura real com a matriz deliciais nos nós não realizamos, nos nós não realizamos inteira que ele for em todo o que aconteceu. Então, um lado, um caminho para abordar, não é isso que é um tema que se encontra. E aí também, a gente tem um propósito de algumas técnicas, uma forma de educarmos, não, mas não é o nosso mundo global. Quando a linguagem econômica, a proposta que nós estamos aventurados também, nós estamos no curaturo, que não é o popular, o que eu estou a trabalhar, mas, por outro lado, eu tenho que me interligar pelo primeiro grande sistema no contexto cultural brasileiro e na sua opinião é relevante no futuro. Eu não sei o que nós podemos dizer que não só a literatura, mas mesmo a opinião que tem o rotório, que especificamente passa por um trabalho afeto no literário também, ele também tem a cena como uma espécie de retorno, tem que analisar as possibilidades, tem que analisar os princípios específicos de direitos e métodos diferenciados. Todas as coisas, os cinemas, a ciência da Língua e a Língua, estão em tamanho e estão no ovo de referências ao mundo jurídico. Ela pode, por um lado, acalmar o estudo de direito, ela pode, por outro lado, provocar o que acontece esses filmes, uma reflexão muito grave, muito grave e, realmente, não construtiva a proposta das políticas jurídicas, proporcionalmente, de tal, não é um problema comum. O problema comum é, nós praticamos as instituições imune, um caso de hoje. Há um real assunto que são, praticamente, um problema jurídico. Por fim, esse problema é, na primeira vez, que também a gente tem, os termos jurídicos, quais há conta? a gente vai discutir. É verdade, o que eu estou falando com o Lídio, que é bastante interessante como pode ser um curso, como pode ser um curso. Sim, sim. O Lídio, barba, exatamente, é uma questão, não há ainda que eu fui feita com a Câmara, mas, exatamente, é um período mais alto, na Alemanha, que é a doada, uma parte do Lídio da Bávara, e posteriormente o ligamento de uma doada postulada. E o Lídio também não é o que está sendo a Lídio da Câmara, que é o Lídio da Câmara, que é o Lídio da Câmara. É uma questão, um, minha carta, o que eu estou falando a Lídio, é de apenas alguns homens, só um direito de quadros da Hora, talvez aquela Lídia não me enfocou, nem um sucesso, não me enfocou o Lídio da Câmara, não me engano, se eu não me afirava com o Lídio da Câmara, que eu vou discutir, Todo um loco é uma pergunta clássica, muito pior, mais uma outra coisa que os nossos mexerem, e os outros lugares que estão nos dirigindo da 我們 de uma cidade para toda a Hora, que as tecnológicas a sua дома, que as tecnológicas a sua casa, que elas não querem emitir, como são currentos, Agora, agora, o primeiro erro, que agora fica na sessão, é uma história moderata entre Tóvios, Metrômodo e Tóvios, Brasil, na educação de 5.965, a referência de atos rostos e martelos, exatamente os ligamentos que envolveram ter serem ligadas a Partido Comunista, aos movimentos do Partido Comunista, em base de alimentos exteriores. Exatamente. Exatamente. Há, então, eu tive uma relação com a literatura, e a gente tem em conta que houve uma avaliação do processo, e o Partido Comunista, o Partido Comunista, há também uma avaliação em relação ao pai das delegatais, um acusado de ser analista, ainda, nas décadas de 30 e 40. E, exatamente, um dado caso em que não é a alma nacional, foi também com a Resolândia, não, no caso, como consílio, mas, fortemente, a partir de uma dobratinha, digamos, numerais em relação ao homem, e, posteriormente, o que teve a ser levado aos concursos. Eu gostei de uma história que tinha necessidade resta do professor Roberto Magdalena, que foi analisado em Harvard, e qual a participação do protetor mais negro, até como produtor do texto. E aí, tem uma outra bastante relacionada à compreensão dos exemplos de artes que nós temos até abordado aqui, embora seja um livro mais técnico, na área da literatura no PIC de PIC de canal, mas que também demanda o desafio do desafio da tradução, ou seja, um determinado atendimento estruturado na linguagem regional e transferido para uma outra linguagem. Qual a dificuldade, qual o desafio do tradutor? Com o conhecimento, qual a判ção? Você não tem um de qualquer pessoa que tem, porque eu estou muito mais claro, com o que não há um estareamento jurídico. Com a autoridade de um texto jurídico alemão, que estava muito curioso, e da nossa língua para o inglês, que é uma substância autórdoba dos status concretos que aí são relativistas, da chamada teoria dos Estados de Milidades. para ter uma possibilidade de evitar, objetivamente, perspectivas jurídicas, até tentar, para a conversa, para a sua natureza, para que, especificamente, seja o tipo de jurídico. E, ao contrário específico do professor Roberto Mandeiro Lindo, é a questão de se transformar em um corpo de direito, que também é um corpo também para a política, para a TV, em termos de imaginação social, para ter um desafio internacional. Portanto, nós não somos exatamente longos, falo por isso, uma obra escrita longos, 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 que é substancialmente brasileiro. Portanto, a tradução do Roberto Mandeiro Lindo é um outro problema estragotante, porque, na medida em que o homem, calma a mim, de fato, Roberto Mandeiro Lindo, ele é o primeiro a saber aquilo que realmente ele falou, e até quando ele falou. ele falou, é só mobilizando o seu lar de olho lindo, exemplo de também. Se não é assistsalmente coisa, se aatura enorme é competente e é do mundo, ele é parada. Portanto, a tradução do Roberto Mandeiro Lindo, é tão boa. É só um Roberto Mandeiro Lindo, o seu lar do, ser прям importante e nos jogando, como nem um despre連agor do produto. Quando o padre �يعallon norte noでき legitimouro, eu quindi a 친절arke vyo, do Papa Eduardo Bardel, Stepo appropriou um babato Ilongador Lindo, leandro runva do cam e nesse lugar, Zeeus Zeeus cap арендato, A minha razão é que, no caso de quatro estudantes, tem muito a respeito do trabalho do que eu estou. Aí vem uma pergunta, exatamente, baseada com esse fato de que, de uma certa maneira, é a melhor consciência brasileira. E, porém, a gente tem que falar na vida da tradução, que é, para estudar esse tratamento brasileiro, produzir bem mais para o português. Então, seria uma coisa, é a mesma coisa. Se nós pensarmos as outras questões que são muito, que as constituições são muito parecidas, elas são estrentas. Além da organização dos acósofos dos locais, é praticamente a mesma coisa. Uma pequena é o âmbito de pertença de comunhão. Eu não vou arranhar as penas dos dois anos, eu vou provar o oito anos, e assim por diante. Então, para compor a questão, que é para a raça e essas constituições, são proporcidas. Aí entra muito a ver com pertença, porque os contextos mesmo que são diferentes, são diferentes, e a tradução das circunstâncias netas para outras circunstâncias, é um dos outros. E, por exemplo, o produtor de W.A. para o elemento. Quando eu tenho leite, eu tenho leite para o elemento, 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 eu tenho leite para o elemento. Vamos dar cada carta do nosso programa, uma questão de obras literárias, não do direito, literárias para personagens do direito, estudantes do direito. De uma forma, na parte que o nosso grande, ator as festas do nosso movimento inglês, ela foi tratar e tratam de uma grande problema de arquiteto, tratam a mão da taríba de Lias Bezidão. Eu leio o documento ali por exemplo, em Péu Cantagra, no raio de revés chamado Ocabelória, no livro do santo XIX, e por conta essas novas questões, hoje, de justiça social, e a mão da taríba, de lá no contexto do movimento como, Especialmente, que não tem assim, uma literatura, que não tem padarássia às pelas relações humanas e que desenvolvem a comunidade, mas, praticamente, o que é a comunharia é que todos com muita calça. E é um problema enorme. Tem uma coisa assim, claro, que não é que não está claro, ainda que não é um computador, mas é um ótimo. Todas as circunstâncias estão vivendo e, principalmente, a temperatura é o que realmente nos fala pessoas um pouco mais elevadas, um pouco mais, lembrando assim, até mesmo, reafinadas pelo mundo Covid-19. A matura é algo hábito econômico e o biofabílico. E essa é a grande imagem. Eu quero agradecer muito a sua Mariana Robson, aqui pela sua conta de canal, que é uma beleza, algo importante, da ordem de laboratório, na realidade do seu trabalho, tanto como consultor, jogador melhor, como também no desenvolvimento da sua parte do seu trabalho operário, no meu trabalho de hoje. Muito obrigado, muito obrigado por vocês, muito obrigado. E para que não tenha um negócio, eu não tenho um número de um, enquanto ainda está na frente, não está em bola. Vai dizer que é uma coisa do meu operatório, aqui na verdade, é o Cícero. Nós vamos conversar com o estipê, que não é isso, e com o próprio negócio preparado, é o longo do meu mesmo. Só o trabalho! Bom dia! E aí E aí E aí Tchau, tchau.